Fala Elis de Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim né, comigo tá tudo bem? E a maquininha de hoje eu nunca mexi na vida, tá? É um RC420, eu não me lembro de ter mexi numa máquina dessa. Aí tava com tela quebrar, mas o defeito não é assim não, tá? O defeito ela tá em curto. É um Samsung né? E vamos ver o que vocês conseguem reparar essa máquina. Tá em curto, parece ser fácil né? Mas se for igual ao outro Samsung que eu peguei no vídeo anterior né? Que foi tenso, hein? Foi tenso. 5 defeitos ao mesmo tempo né? É complicado né? E antes de mais nada, visita o nosso patrocinador né? É itecrs.com.br Que é, o que que eles fazem? Hospedam o site, seguração da informação, hospedam, trabalham com... Agora eu esqueci, depois eu... EAD, trabalho com EAD também, tá? E... É... É tudo... A site, hospedagem, segurança é por eles lá. Vale a pena. E criação de site também, tá? Mestre em criação de site. Se você... Você tem interesse em criar site, hospedar site e com problema com segurança de site, O seu, sua home page né? É itecrs.com.br Lá tem tudo lá, mais informações lá no canal. O link deles lá né? O link deles lá na internet. Visita que vale a pena, tá? Então vou desmontar a máquina, vou mostrar a máquina pra vocês. Desmontar a máquina, vamos ver se a gente consegue reparar essa maquininha aqui né? Então vamos lá agora. Vem comigo. Tá aqui gente, Samsung RC420. O rapaz viu nossos vídeos, resolveu trazer a máquina pra gente reparar. Tá? E... O cliente né? E aqui, 4.5, ela é 0.2 de consumo, tá? Se eu aumentar, eu vou aumentar mais. Então eu vou aumentar a tensão. Tem curto na máquina, tá? Então... Vou aumentar a amperagem aqui, tá? Se eu aumentar a tensão. Então, vamos abrir, vamos desmontar, ver o que que tá em curto aqui, o que tá errado aqui, pra gente tentar resolver. A gente tá aqui a placa desmontada e a notícia não é muito boa não, tá? Mexeram no... no... no PWM 35V. Tá aqui, cheio de fluxo, tudo cagado aqui. Mexeram aqui também ó. Como vocês podem ver, né? Eles já começam a desanimar um pouco, né? Pelo estado que tá aqui a máquina, né? Vou fazer algumas medições aqui e ver se vai ter reparo. Eu já tô meio infético já. Gente, que coisa... Tenebrosa, né? Aqui ó. Fluxo tudo cagado, entendeu? E isso aqui, com certeza, provavelmente danificou o chipset, tá? Porque o chipset tá queimado, tá? O chipset tá queimado. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui ó. Só me botar aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês, ó. E... vamos lá. Essa bobina aqui, ó. É de 3V, tá? Olha quanto tá dando aqui no multímetro. Vou virar o multímetro. Fica mais fácil pra vocês verem, tá? Bem mais fácil. Tá aqui, ó. Fica quietinho o multímetro. Isso. Aqui ó. Vou te mostrar pra vocês. Se a ponteira colaborar, tá? Ela não vai colaborar nunca também, porque... Eu já fiz o teste já com a fonte assimétrica. E... O terra não tá ligado no multímetro, né? Aí fica difícil. As coisas devem dar certo, né? Vamos lá. Tá aqui ó. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Sem muito tempo parar de ficar doidão. Aí, agora sim. Agora vai, hein. Agora vai. Tá aqui ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui ó. É 3V essa bobina, tá? Tá dando zero. E quem esquenta aqui? Quem esquenta? Os camarada aqui, ó. Eu não tenho como fazer e medir com o termovisor. Fica ruim de fazer isso aqui, porque fica do outro lado. Tá? Mas eu vou mostrar em outros vídeos pra vocês. O termovisor aqui fica meio ruim de fazer. Tem que colocar um tripé, Chegar a tensão de um lado. E... E... Aí do outro lado que vai esquentar. Aí não vou fazer não, porque dá muito trabalho. Mas tá queimado o chipset. Ah, porque você não troca pro cliente o chipset? Porque provavelmente não é só isso, entendeu? Se fechar o porto aqui, por causa desse PWM queimou o soldado. Ou algo assim. Ele sai queimando tudo. Vou trocar o chipset. Aí vai ter vários PWM queimados. Não compensa. O jeito que tá aqui, eu não faço. Entendeu? Não compensa, porque... É... 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 Ficar perdendo muito tempo. Além do chipset, vai ter outras coisas com certeza queimadas. Não vai compensar. Tá? Vamos ver, não compensa. Provavelmente esse cara também vai estar queimado também. Tá? Mas então esse cara aqui queimado. Se a plateia inteira. Ninguém tivesse mexido. Se esse cara tivesse só ele queimado. Aí eu trocava o chip. Mas nesse estado que tá aqui. Até aqui tá mexido, ó. E as cagadas que tá aqui. Eu tô fora. Não mexo. Tá? Não mexo porque... É dor de cabeça quando tá esse cara queimado aqui. Tá? Então é isso, gente. É... Infelizmente não deu. Sinto... É... Passo desculpa ao cliente. Mas nessas condições aqui eu não... Eu não faço, tá? Porque quantas vezes vai ter mais coisa queimada aqui. Ok? Então é isso. Então gente. É... A gente não tem como fazer milagres, né? Como eu disse. A plateia só com o chipset queimado. Não tivesse sido mexida. Eu trocaria o chipset. Eu arrumaria. A outra faria. Mas trocar isso aqui é arrumar problema. Tá? Porque sem conseguir ter mais defeito. Essa máquina aqui. O PW todo cagado aqui. O fluxo mal soldado. Foi ligado. Entendeu? Então já era. Não tem que fazer. Tá? É PT. Então é isso gente. Infelizmente. O que a gente tá vendo aí. Já gostei aí. Pra eu ver que os motivos de... Não valer a pena. Né? Então é isso. É... Se você gostou. Se gostei. Se inscreve no canal aí. Dê o like. Se quiser mandar a máquina. Na descrição do vídeo. Por favor. Máquinas principalmente não mexidas. Tá? Elas já aumentam muito de reparo. Mas tiver nesse nível aqui. Tiver nesse estado assim. Não adianta mandar. Que geralmente não vai ter jeito. Tá? Então é isso gente. Muito obrigado. É... Dá um like aí. Se inscreve no canal. Clica no sininho aí. Pra receber as notificações. Tá? Então é isso. É... Não deu. Eu fico triste. Mas... Paciência. Vamos pra próxima. Um abraço aí. Fui. Tchau. Tchau.